Eu vi em algum vídeo que você é doido em pão de queijo Vamos falar de coisa boa, vamos falar de pedacinho do sol O melhor pão de queijo do mundo, pedacinho do sol, alimentos Você jura por Deus isso é pra mim? Isso é tudo seu, aquele cheiro que você falou no início Eu tô muito feliz Ai, eu adoro pão de queijo Melhor pão de queijo do mundo Vários sabores Você tem recheado de avelã, catupiry E é só botar no forno? Só botar no forno 180 graus Mentira Mas dá pra colocar no night fry Pode abrir, tem pão de queijo de catupiry, avelã Inúmeros sabores maravilhosos Tem até uma cartinha pra você Pão de queijo doce? É recheado Todos aqui, a maioria são recheados Tem catupiry, avelã, frango, calabresa, gorabada Agora ele acabou a dieta Aqui, ó, aqui, ó Eu estabelequei ali Fui contemplada com o kit de pão de queijo Vamos abrir, eu puxo um lado, você puxou Tá bom Pode abrir? Qual? É seu Pode abrir? Sabe, eu vou fazer ele em casa Tem uma cartinha Eu adoro pãozinho de queijo Pode abrir Tem vários, tem vários recheios Tem catupiry, avelã Você tá me zoando Você já experimentou Não é novidade pra você É óbvio Já sabe, ela chegou aqui, inclusive, pedacinho falando de vocês Olha a família Tem uma cartinha, vários sabores, ó a cartinha Porra, isso aqui é pra mim? Agora eu não entendi, caralho Eu achei que a gente ia comer aqui, porra Não, isso é seu Tem catupiry de avelã Gente, obrigado Sol Pode pegar, pode pegar enquanto eu falo Pode pegar enquanto eu falo É de avelã? É de avelã Aham Nossa Olha, eu queria esse presente, viu? Porque eu vi o vídeo, você viu do Bruno Gadiol Daí eu falei, pô, eu quero tomar que eu venha pra esse de queijo também Sério, na moral, eu tô comendo esse pão de queijo todo dia, tá? É porque é bom mesmo Gente, até me arrepia, ó Comida, meu Deus Eu amo comer Esse daqui vai durar dois dias Nossa Aquela ficou bonitinha a cartinha Obrigado, pessoal Olha que demais Nossa, pão de queijo com o meu Valeu, pedacinho Valeu, pedacinho E queria dizer que eu vou te ligar quando acabar isso Não leva o meu embora, hein? Faz o louco Não Nada você não gráfico Eu vou mandar para os meus netos para a escolinha Ô, galera do Pedacinho de Sol, obrigado, meu Deus, abençoe O diretor só gosta da de franga Eu preferi dizer ele, ele só pede para assar a de franga Aliás, pedacinho, tá aí uma dica, hein? Doce de leite O próximo doce de leite Nossa, aí, aí, filha Aí, esquece A galera que já é inscrita no canal já conhece o Pedacinho do Sol Pão de Queijo Todos os convidados ganham o Pedacinho do Sol Que sucesso, olha Pedacinho do Sol Alimentos Todo convidado ganha, quem já acompanha aqui o canal Agora, olha como é gentil isso aqui que vocês fazem Isso é muito gentil Tudo personalizado é mais especial Ai, ganhou meu coração, cartinha escrita à mão Ai, que demais, que bonitinhos, que presente carinhoso Carinho, isso é carinho Não é propaganda que eu estou fazendo Mas é o melhor pão de queijo que eu já comi ali, velho Música 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 Música